Olá, estamos monitorando aqui, ó, todos os rádios recebendo, né, ó, agora parou de falar, nós vamos liberar o áudio, porque é uma frequência que eu não posso liberar. Agora estão em RX, eles bastam receber lá, a gente vai poder receber. Bom, enquanto eles não falam lá, vamos lá, para as nossas antenas. As antenas de polo, né, todas ligadas aqui naqueles rádios ali embaixo, ó, tá? Aqui a antena dual band, VHF UHF, VHF UHF, aqui o cabo vai aqui em cima, né, e você coloca o tamanho do cabo que desejar. Nesta outra configuração não, é um cabo pro. Então, você pode comprar ou solicitar de 3, 5, 15, até 30 metros, tá? E com o conector que desejar. No caso aqui, ó, a gente está usando com o adaptador para o BioFing e outros direto no BioFing. E temos nossa versão aqui, tubular, que tem um vídeo específico também, dual band, né, ó, VHF UHF, o ácido de cima, de baixo, né, e esta aqui é incorporada, ó, a de polo, num único tubo aqui também, tá bom? Então, somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado. Vamos fazer já o décimo primeiro ano de mercado, tá bom? Cada antena aqui, ó, tem um vídeo específico. Eu prometi de colocar o pessoal falando lá no radioamador, lá, mas não consegui ninguém falando, só a repetidora respondendo lá, tá bom? Vou fazer um vídeozinho acionando a repetidora de um HT, aqui, ó, vou programar eles aqui, e daquele HT ali, ó, acionando com Watt, com a nossa antena para uso portátil também. Bom, não é propaganda do refrigerante não, hein, foi sem querer. E é isso daí, meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, hein. Não se esquece de escrever nosso vídeo aqui, ver os vídeos para frente aqui e deixar seus comentários. Meu muito obrigado, hein.